Música Boa noite, o Plano Notícias está de volta. Um incêndio consumiu 34 mil metros quadrados de uma vegetação rasteira e arbustiva na noite deste sábado, às margens da estrada vicinal da estrada da Mãe Rainha, em Poços de Caldas. A claridade das chamas podia ser vista de vários locais da cidade. No local, o Corpo de Bombeiros iniciou o combate às chamas com técnicas e táticas próprias para o incêndio florestal, pois as chamas se propagavam rapidamente devido à vegetação estar seca e densa. Segundo a corporação, cinco militares e três viaturas participaram do combate às chamas. Havia risco de incêndio se propagar para o outro lado da estrada, também levando perigo aos veículos que passavam pelo local. As causas do início do incêndio florestal não foram identificadas. Durante a noite, outros incêndios também foram combatidos por parte dos militares em diversos lugares da cidade, tais como na estrada da Cachoeirinha, Parque Esperança, Jardim São Paulo e Jardim Del Rey. Um outro incêndio que também chamou a atenção neste final de semana aconteceu no galpão de uma fábrica de chocolates na manhã deste sábado, no bairro Joias do Vale do Sol, na zona oeste de Poços de Caldas. De acordo com os militares, o incêndio teve início em um forno de tostagem de avelã, produto que, segundo os militares, possui alto grau inflamável. No momento em que a corporação chegou na Avenida Ferreiro, os brigadistas da empresa já haviam iniciado os trabalhos de contenção às chamas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, todas as pessoas que estavam na fábrica deixaram o local. As paredes do galpão precisaram ser quebradas para que a fumaça pudesse sair. Após os trabalhos, alguns militares ainda ficaram no local para realizar o resfriamento total da estrutura do galpão, que tem aproximadamente 500 metros quadrados. Conforme os militares, apesar do susto e danos materiais, não houve feridos na ocorrência. Agora a cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em baixa. A sacra do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 996,00, variação negativa de R$ 17,00. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a sacra de 60 quilos fechou o dia em alta, cotada a R$ 229,20 de dólar, variação positiva de R$ 3,20 de dólar. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plano. Música 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 Música